Boa noite galera, estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o meu amigo Davi Soares que no momento mais difícil da minha vida o cara está me dando maior força a Lia Bacurinha, muito obrigado Lia, estou aqui com o meu amigo Naldo também que está me dando maior força que me recepcionou na casa dele, está me dando maior apoio eu me sinto muito honrado com o que a galera está fazendo eu sei que todo ser humano é falho, é fraco, pecador mas eu estou agradecendo a todos porque no momento mais difícil da vida da gente, a gente não sabe o dia da manhã porque hoje eu estou embaixo, um dia eu posso estar em cima e eu quero estar em cima um dia para ajudar a mão àqueles que um dia me deram as mãos eu também quero dar a mão a eles eu quero agradecer a todos, a todos os pilotos que se deram para me ajudar muito obrigado a todos, tamo junto valeu galera valeu 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 Legenda Adriana Zanotto